Quando eu te vi, fechei os olhos Tive a certeza que você Ia ser aquele que um dia Ia me fazer muito feliz Nada nessa vida é por acaso Nada nessa vida é por querer Tudo nessa vida tem seu preço Se você quiser Tem que pagar pra ver Onde você quiser